Está com dificuldade em cultivar manjericão em vaso? Você cuida, cuida, ele sempre seca, fica com as folhas pequenas ou morre? Assiste o vídeo até o final que esse vídeo é pra você. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varando Orgânico e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 dicas de como cuidar do seu pé de manjericão em vaso, tá? Eu tô com esse pezinho meu de manjericão aqui, ele tá secando, tá quebrando, tá ficando murcho, ele vai morrer se eu deixar ele desse jeito aqui e eu resolvi mostrar pra vocês essas dicas que nunca mais seu manjericão vai morrer, tá? Bom, existem mais de 60 variedades de manjericão, mas essas dicas servem pra praticamente todos eles, principalmente os mais comuns, tá? Eu tenho aqui com meu pezinho, eu preciso replantar ele e a primeira dica é essa. Não deixe ele em vaso pequeno assim, gente, olha só. Ele até fica por um tempo, tá? Ele cresce por um tempo, fica bem legalzinho por um tempo, mas se o seu intuito é que ele fique maior, que ele cresça mais, mas plante um vaso maior, tá? Aqui, por exemplo, se eu deixar ele, continuar deixando ele aqui, ele vai morrer. Ele tá secando já, vocês podem ver, tem galhos secos, como ela tá quebrando e morrendo, tá? Por causa do vasinho, algumas folhas estão bem verdinhas, ó, então eu vou conseguir aproveitar ele agora, se eu mudar ele agora. Eu vou usar este vaso aqui, que é bem maior do que esse daqui. Poderia ser maior, tá? Mas eu não quero tão grande assim também, que eu nem uso tanto. Então eu vou utilizar esse vaso aqui. Sobre a terra que eu vou estar utilizando aqui, como eu vou fazer esse... Eu não vou entrar em muito detalhe, porque já tem vídeo no canal ensinando vocês a plantar, tá? Então ele serve muito bem a como preparar a terra e deixar a terra prontinha para suas mudas, tá? Vou deixar o link aí no card aí em cima, tá? Bom, vamos lá. Eu vou transplantar isso aqui. Bom, prontinho. Já replantei ela nesse vaso bem maior, tá? Ela suporta, tá, gente, esse tipo de transplante. Não faça isso direto. Pode fazer uma, duas vezes num ano, mas não façam direto isso daqui. É bom já deixar no lugar. Toda vez que você mexer com as raízes, você corre risco, sim, de perder a sua plantinha. Mas se fizer com cuidado, como vocês viram, eu só tirei as raízes que estavam mortas. O restante eu deixei, tá? Então, cuidado. Com muito cuidado, ela até aguenta, sim, fazer esse tipo de transplante. Então, tá aí no vaso novo com a terra nova, tá bom? Já vou falar sobre a adubação dela. Bom, a segunda dica é sobre muda, tá? Você pode fazer a muda já da sua plantinha, se você tiver. Se você não tiver, você pode até fazer com semente ou desse jeito aqui, olha. Isso daqui vende em supermercado, varejão, qualquer lugar você encontra. Manjericão é de uma espécie diferente da minha. Olha só. É simplesmente fazer isso daqui, gente. Olha só. Você pode estar utilizando, tá? Retirando as folhas. Vem aqui em cima, olha. E não deixa esse topinho aqui, ó. Porque ele vai murchando. O que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Eu deixo somente dois brotinhos, tá vendo? Um de um lado e um de outro e corto na diagonal esse daqui. E embaixo também ele já vem cortado meio que na diagonal, olha só. Se você dá uma reparada. E aí eu vou colocar aqui no meu vaso alto irrigável. Se você já tiver o pé grande, você pode vir aqui na sua plantinha. Olha só. Com a mão mesmo você pode arrancar. Fazer a mesma coisa. Olha só. Esse é menorzinho, mas também já pega, tá? Se ele estiver meio lenhoso assim, olha. Se ele estiver meio lenhoso, ele já pega. E plantar, tá? Pode tirar nas folhas ou não. Ele vai pegar. Pega muito fácil isso daqui, tá? Bom, vamos lá. Já fiz o transplante. Já fiz as mudinhas. E a terceira dica é bem simples. É arrancar essas flores dela, tá? Olha só. Quando sua plantinha começa a dar flores assim, a tendência é ela dividir os nutrientes entre as folhas e as flores. Então nisso as folhas começam a ficar menores. Então se você quer consumir elas a curto prazo, ok? Eu tenho um pezinho muito pequeno e ela já está dando flores e suas folhinhas estão ficando pequenas, é melhor você arrancar essas flores, tá? Se isso não é um problema para você, ela já está maior, mesmo pequena, tá legal? Deixe. Porque eu tenho dois benefícios de deixar as flores. Um, ela atrai abelhas, tá? E a abelha é sempre bom para as nossas plantas, para fazer a polonização. Então ela atrai abelhas, é importantíssimo. Dois, depois que ela secar, você vai ter sementes aí, muitas sementes para você estar replantando ou dando para alguns amigos aí, fazendo mudinhas e tal. Então não é uma obrigação, tá? Não vou arrancar todas, mas vou mostrar para vocês como que arranca. Bom, olha só, para arrancar as flores é bem simples. Você vem aqui, olha, onde ela está começando e simplesmente corta na diagonal, olha só. E pode estar descartando, tá? Vou cortar algumas. Bom, a quarta dica é sobre a rega, tá? Falta de água mata seu manjericão. Simples assim. Só que tem um porém. Excesso também vai matar. As raízes do manjericão são meio que sensíveis a encharcamento. Esteja certo que seu vaso tem uma boa drenagem. Regue todos os dias com pouca quantidade de água e assim não vai ter problemas com rega nele, tá? Eu rego a minha todos os dias. Se seu local for muito quente, regue até duas vezes. Se for muito frio, talvez um dia sim, um dia não. Mas certifique-se que a água está escorrendo pelo seu vaso. Se ficar no seu vaso, empossado embaixo dele, vai matar as raízes e seu manjericão vai morrer, tá? Bom, a quinta dica é sobre adubação. Adubação para ele de 30 em 30 dias precisa de adubação. Quais adubos? Farinha de osso, torta de mamona, esterco, humus? Se você não fez sua composteira, faça sua composteira. Todo vídeo eu indico fazer sua composteira. Tem duas composteiras que eu ensino aqui no canal, de garrafa pet maravilhosa, para você ter humus. Humus é importantíssimo nas suas plantas, é riquíssimo. Todos os vídeos eu falo para vocês que sua planta gosta de humus. É porque quase todas as plantas gostam de humus. Faça sua composteira, tá? Bom, a sexta dica é sobre o sol. Muita gente pergunta se pode ter manjericão dentro de casa. A resposta é sim. Você pode ter manjericão dentro de casa, desde que ele receba luz direta. Quais os problemas que você vai ter com ele? Larva minadora, provavelmente. Ele não vai crescer muito bem, então ele precisa de sol. Você consegue ter ele dentro de casa? Consegue, mas ele não vai se desenvolver muito bem. Você até consegue ter ele por um tempo, sim, sem problema nenhum. Mas o indicado para ele são quatro horinhas de sol todos os dias. Bom, a sétima dica é uma que até eu sofria muito. Aqui eu estou no segundo andar e eu deixava esse vaso em cima ali. Batia muito vento nele. E manjericão não gosta de vento. Pouca gente sabe disso. Manjericão odeia vento. Ficar batendo nele, quebrando, ele não se recupera. O galho que tombar um pouquinho, ou levemente quebrar, ele não se recupera. Você perdeu o galho. E possivelmente, aquele galho que quebrou, ele vai apodrecer, podendo até matar a sua planta. Então, ele não gosta de vento. Retira ela do vento. Coloca um local que não tenha tanto vento, tá? E eu estou falando de vento forte. Se o vento for levinho, ficou assim, olha, balançando as folhas, não tem problema. Mas se for um vento muito forte, retire, tá? E não gosta muito de frio. Se tem uma região muito fria, coloque mais no sol possível, tá? Não é impossível você ter manjericão em locais frios. Até tem plantações até comerciais, assim. Mas, locais frios precisam de mais sol. Precisa de mais iluminação. E também tem mais risco de ter pragas. Por falar em pragas, a oitava dica é sobre pragas. Mas não pragas que dão nele. E sim, que ele sim é um excelente inseticida natural. Você só basta colocar ele em algum local que você tenha dificuldades e cultivar, tá? Você está tendo dificuldade com cebolinha, por exemplo, que está dando pragas. Você coloca o manjericão perto. Não precisa plantar no mesmo vaso. Mas, se você colocar perto, já ajuda bastante, tá? O manjericão tem uma praga que é bem chatinha e que ela sempre pega. Mas, fora isso, ela é muito resistente contra outras pragas. E ela é um ótimo inseticida natural, tá? Então, use o manjericão aí. Coloque perto das suas plantas. Tenha ele. Ah, eu não gosto de manjericão? Coloque uma mudinha. Plante uma mudinha. Nem que seja pra ajudar as outras plantas que você gosta, tá? Bom, e falando sobre pragas, então, a nona dica é sobre a praga dele, que é a larva minadora. Muita gente tem dificuldade. Eu tive dificuldade. Essa daqui é uma plantinha que eu mostrei pra vocês um vídeo combatendo a larva minadora dele. Ela não tem mais larva minadora. Eu acabei completamente e é difícil acabar, tá? Dois inseticidas que eu recomendo pra vocês. Calda de fumo e esse que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima e na descrição pra vocês. Não vou mostrar pra vocês aqui fazendo inseticida, porque já tem um vídeo completinho sobre ele. Então, eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar no final do vídeo também. Então, assista lá que vai valer a pena, tá? Bom, e a décima dica, que é a melhor parte de você ter uma plantinha ou um manjericão em casa, que é a colheita. Não colha as folhas do manjericão, porque você vai matar ele. Essa é uma dica importantíssima. Provavelmente você já matou muito manjericão porque tá colhendo errado. E como você vai colher ele? É bem simples. Você vem e simplesmente arrancar o galho todo, tá? Não faça isso daqui, ó. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai matar esse galho e ela vai sempre ficando comprida, fininha. As folhas ficam menor. Então, você vem aqui, ó, com uma tesourinha e corte o galho, tá? Simples assim. Você pode vir aqui também, olha, e colher o topinho, tá? Aí, olha só. Vem aqui. E olha só. Esse topinho, enfim, você pode estar utilizando, tá? Não tem problema. Você também não vai matar. E ela vai começar a crescer nas laterais. Então, venha, colha o topinho dela ou o galho todo, tá? Você cortando assim no topinho, você vai incentivar ela a crescer lateralmente. É bem simples assim pra tá colhendo. Bom, é isso. 10 dicas maravilhosas, simples, fáceis de fazer. Eu tenho certeza que se você fizer, vai ter manjericão. Nunca mais vai matar seu manjericãozinho aí, tá? É isso. Eu vou deixar aparecendo pra vocês aqui dois vídeos. Um, de como tá plantando num vaso, preparando a terra bonitinha lá que eu prometi. E o outro, como acabar com larva minador. Assista aí se você precisar. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui.